Em Telfotone, a Polícia Militar do Meio Ambiente percorreu trechos do Rio Todos os Santos e disse não ter encontrado indícios de contaminação capaz de ter provocado a mortandade dos peixes. A gente vem falando disso aqui nessa semana, né? O resultado, então, descartou, a princípio, a responsabilidade da companhia, né? A Copasa. O Fantone e o Vitor Cui tem acompanhado esse caso. A reportagem completa está aqui. Pode balançar. O resultado do material colhido no leito do Rio Todos os Santos foi negativo para contaminação por produtos químicos. A Polícia Militar do Meio Ambiente acompanha a investigação da morte de peixes supostamente por substâncias tóxicas despejadas no curso d'água. Nós recebemos essa denúncia, né? Que está circulando nas mídias aí da cidade de Telfotone com uma certa apreensão, né? Mas, de imediato, nós deslocamos ao local do fato para averiguar até então a suposta denúncia dessa mortandade de peixes aqui na cidade de Telfotone. Nós chegamos ao local próximo ao mercado municipal, no centro, né? Nós descemos a Junçante do Rio Todos os Santos e, de fato, nós visualizamos alguns peixes de espécies desconhecidas mortos no leito do rio. Os peixes ficaram espalhados por cerca de 200 metros do Rio Todos os Santos, no centro de Telfotone. Funcionários da prefeitura recolheram para evitar que eles fossem consumidos. O militar diz ter percorrido a margem até encontrar outros vestígios na barragem da cidade. Nós deslocamos até o bairro Palmeiras, Jardim das Acácias, aonde corre o leito do Rio Todos os Santos. E acompanhamos ali aproximadamente, no leito daquele rio, aproximadamente 2 quilômetros, aonde nós não localizamos a mortandade de peixes. Mas nós subimos até a proximidade de uma barragem que existe na cidade de Telfotone, é de conhecimento, e nós conseguimos visualizar algumas espécies de peixes mortos naquele local. Em visita à unidade de tratamento da Copasa no centro da cidade, o militar diz não ter encontrado irregularidades. Não houve derramamento de efluente de esgoto por parte da Copasa naquela localidade. O que possivelmente tenha ocorrido, como a própria nota da Copasa fala, que nós estamos vivendo um tempo de estiagem, poucas chuvas, nós estamos com alguns meses que não chovam. Possivelmente tenha ocorrido essa baixa quantidade do volume de água, essa estiagem que está passando, a mudança de temperatura térmica, essa inversão térmica, que possivelmente possa ter ocorrido um choque térmico nesses peixes. Outra coisa que a gente tem que observar, o assoreamento do rio. Então são causas que possivelmente tenham relação com a mortandade desses peixes. Apesar do relatório da polícia não ter indicado indícios de contaminação por produtos químicos no Rio Todos os Santos, o relatório será encaminhado às autoridades de meio ambiente para a conclusão das investigações. Nós lavramos o boletim de ocorrência, o REDES, para a polícia judiciária, que dará continuidade à investigação do fato ocorrido aqui em Telflotone. Comunicamos ao NEA em Belo Horizonte, comunicamos aos outros órgãos que trabalham em parceria com a Polícia Militar, com o intuito de levar essa segurança e uma informação exata do fato que ocorreu aqui na cidade de Telflotone. O militar reforçou o pedido para a população não consumir os peixes mortos. O que é que nós conscientizamos a população de Telflotone? Que não faça consumo de peixes que não tenha procedência, que não saiba da procedência desses peixes. até que futuramente haja uma explicação, uma investigação acerca desse fato. É, o recado dele é para alguém que ganhou alguma sacola de peixe aí, né? Então, antes, não, eu não gosto de peixe, então para você, então abre seu olho aí. O Fantano vai repercutir isso com a gente aqui, né? O repórter Fantano Peixe, ele chega ao vivo aqui com outras informações desse caso, que deu o que falar essa semana. Praticamente todos os dias você trouxe algo novo sobre os peixes, né, Fantano? Boa tarde para você, meu peixe. Boa tarde, Nicol Medos. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicol Medos, não só quem ganhou uma sacola de peixes, mas até quem comprou a sacola de peixes. Nós temos informações que algumas pessoas, que aconteceu isso aqui. Teve gente que comprou a sacola de peixe aí, então tem que repensar bem o que que fez. Mas, Nicol Medos, vamos lá. Após essa análise aí, o local onde supostamente teria ocorrido a contaminação do Rio Todos os Santos, mas, em princípio, isso está sendo descartado. O que pode ter acontecido, segundo o que as autoridades avaliam inicialmente, é uma questão da inversão térmica. Isso porque Teoflotone é uma cidade em que as temperaturas são acima de 20 graus centígrados na maioria dos meses do ano. Em torno de nove meses, a estimativa de durante nove meses do ano, a temperatura em Teoflotone não baixa de 20 graus centígrados. E aí, o que a gente tem? Temperaturas aqui até de 12, em torno de 12, 15 em alguns dias. E isso causa o que? Aquele problema da... pode causar um problema no Rio Todos os Santos. Outro ponto importante é que o rastro de peixes mortos foi encontrado, foi concentrado aí nesse trecho de 200 metros na área central. Mas o subtenente Samuel, ele fez uma pesquisa ao longo do Rio Todos os Santos, depois fez a derivação para o Santo Antônio. No Santo Antônio não havia peixes mortos. Então, ele voltou novamente para o Santo Antônio e subiu até a barragem, onde foram encontrados peixes mortos. E agora as autoridades se concentram em buscar explicações por que esses peixes apareceram mortos no centro de Teoflotone e até na barragem da Copasa, que é a companhia de água e esgoto do estado. Então, isso também está sendo verificado. Por que dessa situação? Vale ressaltar, Nicomedes, que é um acidente que há quatro anos não acontecia nessa proporção. Então, da outra vez foi detectado o que aconteceu, a contaminação que aconteceu, mas agora não, há uma dúvida. E aí vem aquela preocupação. Então, antes de dizer que é A ou B a fonte desse problema, tem que se esperar uma análise química, uma análise de laboratório, da qualidade da água, também dos peixes que foram coletados, serem enviados para o laboratório para se fazer uma pesquisa da causa-morte deles, que tipo de produto possa ter provocado. Então, enquanto isso, Nicomedes, vem uma outra preocupação. E aí os ambientalistas, os amantes da natureza, têm que se atentar a isso. A recomposição do rio com esses peixes que morreram. Então, são peixes de várias espécies que precisam ser, tem que ser recuperado isso aí. Tem que ser, montar um programa para recolher, os peixes já foram recolhidos, mas tem que se montar um programa de repovoamento do rio, porque isso é muito importante para a natureza. Às vezes as pessoas não dão importância. Ah, acha que o rio é só esgoto, que é outra, são questões que precisam ser tratadas. E Nicomedes me chamou a atenção, a quantidade de sujeira que tem dentro do rio Todos os Santos, Nicomedes. E aí as pessoas estão preocupadas com os peixes, mas quem está se preocupando também com essa quantidade de embalagens plásticas atiradas dentro do rio? Será que isso também não afeta o dia a dia dos peixes? Dizer que o rio é só esgoto, não é? Aí, olha, é um pedaço de coco aí, olha, coco jogado dentro do rio. Quem jogou esse coco aí? Será que estava preocupado com a questão, com a vida dos peixes? Então, é uma situação, isso, Nicomedes, é cultura. Isso, Nicomedes, é educação ambiental. Então, essa educação ambiental, essa preocupação com o meio ambiente, ela não pode ser simplesmente quando acontece um acidente como esse, não, Nicomedes. Ela tem que ser feita todos os dias. E é isso que a gente vê aqui no centro. Muita sujeira, foram instalados diques de contenção para reter esse material que antes descia o rio. Então, agora, fica aquela pergunta. Se você está preocupado com a quantidade, quem estiver preocupado com a quantidade de peixes que morreu nesse acidente, então, que se preocupe no dia a dia também de não jogar objetos como, aí, coco, como plástico e outros objetos que contaminam o meio ambiente, Nicomedes. Eu falei isso ontem, né, Fantônio? Eu falei isso ontem, a quantidade de coisa, de sujeira, né, de sujidade, como diz o outro, que está aí no rio, é um negócio absurdo, né? É, a gente vem maltratando a natureza já tem um tempo, né? O próprio Rio Doce nosso aqui, Fantônio, aconteceu o que aconteceu, o maior crime ambiental do mundo lá em Mariana, né, que arrebentou o Rio Doce, mas ele já vinha também sofrendo com descaso de nossa parte, descaso do poder público, né? É, tem que cuidar do meio ambiente, das águas, que daqui a um tempo não vai ter água não, viu, Fantônio? Misericórdia, é. Obrigado, Fantônio e Peço.